Então hoje é dia 2 de setembro de 2019, aula de Embriologia Geral, GSA 107, para as turmas 12A e 20A. Então nós optamos por unir as turmas, já que são poucas pessoas, então elas vão estar juntas no horário das 14 horas. Todo mundo concordou, não tinha ninguém com problema de horário fazendo alguma tarefa das 2 às 4. Então já ficamos livres mais cedo. Eu trabalho um pouco menos, sofro menos. Então, o que acontece? Eu vou continuar mostrando para vocês. Nós paramos na telófase. Em seguida, a próxima etapa é a chamada intercinese. Olha só o que aconteceu na intercinese. De novo, olha. Os cromossomos, duas caixas, estava com duas na telófase, então duas na intercinese. Cromossomos desenovelados, um centrossomo só para o célulo, par de centríodos, né? Ok? Lembre-se, olha. Se você der uma olhada naquele da intérfase, você vai ver que o modelo é levemente diferente um do outro. Aquele, por exemplo, a carioteca tem buraquinhos aqui, não tem. Então, na hora que eu colocar a foto, eu já fiz isso justamente para eu poder colocar aquela foto ou essa de cá. Então você presta atenção porque se você colocar essa foto e você dizer que é a intérfase, você errou. Tá? Essa é a intercinese. Então a célula vai se preparar, conforme eu já disse para vocês, para se dividir. Se tiver tudo ok, ela entra na segunda divisão. Se não tiver ok, ela para e aí o processo vai, ela vai ter uma intercinese mais prolongada. Aí agora nós vamos entrar na segunda divisão. Antes de entrar na segunda divisão, é importante a gente falar sobre variabilidade genética, que esse era o meu foco. Então a gente sabe que o crossing over, em que tem troca casual de regiões do cromossomo, aumenta a variabilidade. Quantos crossing over acontecem por divisão celular? Em torno aí de um 100. Tá? Número médio. Pode ser mais, pode ser menos. Já que ele é casual, a gente está falando de média. Tá? 100. Lembra a separação dos cromossomos homólogos? 8 milhões e 400 mil possibilidades. Se eu quiser saber qual que é a variabilidade genética que eu vou ter, se eu pensasse de uma forma simplista, eu pegaria 100 e multiplicaria por 8 milhões e 400. Só que isso não é verdade. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, o crossing over, ele é casual. Então não existe essa possibilidade. Tá? Não existe a possibilidade de você fazer essa conta tão simples. Então eu tenho 25 mil genes, em média. Esses 25, a imensa maioria deles, consegue fazer crossing over. Então eu posso estar trocando um crossing over, 6 por meia dúzia, né? Dois genes iguais. Mas eu posso estar trocando genes diferentes. E aí o resultado dá diferente. Como resultado desses dois processos, para vocês terem uma ideia, Eu consigo uma variabilidade genética estonteante, incrível. Só para vocês prestarem atenção no tamanho dessa variabilidade. Uma ejaculação eu tenho 250 milhões de espermatozoides. Eu não tenho dois iguais. Poderia até ter igual. Mas é uma chance pequena. No total é uma chance. Se eu for pegar todos os espermatozoides que eu produzi na minha vida, Muito provavelmente eu vou ter só espermatozoides diferentes. Se a gente pegar a união espermatozoides sempre diferentes, Com o gameta feminino sempre diferente, E fizer isso aí, essa junção para dar uma célula diploide, A gente está pensando em uma variabilidade que envolve dois gametas, O masculino e o feminino. Por isso, quando a gente vai olhar a espécie humana, Eu posso te dizer que nunca existiram duas pessoas iguais na face da Terra. Quantas pessoas já existiram até hoje? Vocês têm ideia? Hoje nós temos, indo para 7 bilhões, não é? Na face da Terra, de seres humanos. Se a gente for pensar em todo mundo que já nasceu e morreu, Desde o nascimento da humanidade, desde o surgimento do ser humano, A gente vai dizer que, razoavelmente até recente, A gente tem uma extrapolação aí, Que já existiu hoje, de 2 a 3, até hoje, 2 a 3 trilhões de pessoas. Essas 2 a 3 trilhões de pessoas, devido a variabilidade genética que vem do espermatozoide, Que se junta com a variabilidade genética que vem do gameta feminino, Você vai ter, provavelmente, 3 trilhões de pessoas diferentes. Portanto, se eu for conversar com você, olhar o seu caso, Eu posso te dizer que, seguramente, você é um experimento único da natureza. Por quê? Porque não existiu ninguém igual a você, nem vai existir. Aí você vai pensar, Ah, Geri, mas isso aí, seu raciocínio está errado. E os gêmeos idênticos? Os que a gente chama de gêmeos homozigóticos. Esses gêmeos, na realidade, eles têm o mesmo material genético, é verdade? Se você pegar e fizer um teste de DNA de um e do outro, Vai dar exatamente igual, porque eles têm o mesmo material genético. Portanto, se um gêmeo cometeu um assassinato e deixou DNA ali, Deixou sangue, por exemplo, tecido, etc. O que vai acontecer? Não dá para a gente saber se foi ele ou se foi o irmão dele. Não é? Agora, se diferente disso, a pessoa, sabendo que o cara tem um irmão gêmeo, Ela pegar a amostra de tecido que está ali e fizer um perfil proteico, Dá diferente. Por quê? Porque as proteínas são produzidas de acordo com o ambiente, com pressões ambientais. Do mesmo jeito, se você pegar as digitais do assassino, Ou a marca da íris de um e do outro, são diferentes. Por que são diferentes? Porque essas coisas dependem do ambiente. E é esse ambiente que muda de uma pessoa para outra. Faz com que, na realidade, eles tenham o mesmo material genético, Mas a expressão do material genético seja diferente. Então, um expressa de um gê, outro expressa do outro. Então, eu vou reformular aquela frase que eu falei. Não existem duas pessoas iguais no mundo, mesmo que elas sejam gêmeos idênticos. Uma vez que a expressão desses gêneros é diferente de uma pessoa e na outra. Por exemplo, você tem um gênero idêntico aqui. O outro gênero não está aqui. Está em outro lugar. A pressão ambiental que esse gênero tem que estar aqui é uma. Do irmão dele é outra. E pressões ambientais levam a expressões diferenciais de proteína. Portanto, vão ser pessoas que vão ter, no final das contas, A mesma biblioteca, com os mesmos gêneros, Mas, vamos dizer assim, entre aspas, Livros sendo lidos de forma diferente. Ok? Tudo bem? Então, isso é bacana, né? Naquele dia que a gente está se sentindo de baixo astral, Pensar que nós somos um experimento único. Que não existe ninguém igual a gente. A gente, com as nossas qualidades e com os nossos defeitos, Nós somos únicos. E isso acaba sendo extremamente bacana. Por outro lado, olha que interessante. Se você for olhar, na realidade, O que torna nós diferentes um do outro, Está em torno de 2 a 3%. Então, eu tenho 97% de igualdade com vocês, E só 3% diferente. Eu tenho 3% de características, De coisas que estão no meu corpo, Que são diferentes de vocês. São minhas. Me tornam especial. Vamos dizer assim. E no restante, eu sou igual. Aí, por outro lado, Quando a gente pensa em igualdade, Essa igualdade, A gente pode dizer o seguinte, Que não existe essa história de preconceito, É absurdo. O que é um preconceito? É você ter um conceito prévio sobre alguém. Quando você tem um preconceito, Por exemplo, Eu vou ter um preconceito contra mulheres, Acho mulheres inferiores. Vou ter um preconceito contra homossexuais, Acho eles piores do que eu. Vou ter um preconceito contra negros, Acho eles piores do que eu. Quem pensa assim, Se esquece que, Eu, Sou exatamente igual, A esses 3 tipos de pessoas, Que eu citei aqui. De você para o homossexual, Se você não for, A diferença está, Em menos de 3%. E se eu falar para você, Samuel, Encontrei o Samuel aí na fé, E falei com ele, Samuel, Faz embriologia, Esse mestre, Eu fiz um cálculo aqui, Você vai ter 97% de chance de passar. Ô gente, 97% é praticamente, Certeza, não é? Não é verdade? Então assim, Se eu falar que você é 97% igual a outra pessoa, Você é praticamente igual, Quase totalmente igual a ela. Então essa história de tratar os outros com preconceito, Porque eles pensam diferente de você, Tem opção sexual diferente de você, São de sexo, religião, Time de futebol, Seja o que for diferente do seu, É tudo absurdo. Porque na realidade, Isso aí está dentro daquele, vamos dizer, Daquele só 3%. Em 97% do que você for olhar, Você é igual àquela pessoa. Portanto aí, A gente pensando assim, A gente certa forma, Desmistifica, Essa história de preconceito. Para com isso. Que é uma coisa que, Infelizmente existe aí, E que não leva, Ninguém para frente. Não leva a pessoa que sofre, E muito menos a pessoa que aplica o preconceito contra os outros. Não é? Tá? Então quem pensa isso, Preconceito de qualquer forma, Às vezes a gente tem o preconceito, Por causa da nossa criação, Por causa de um medo que a gente tem, Sei lá, Lá fora, por exemplo, O pessoal tem muito medo de estrangeiro, Que vai tomar um emprego, etc, 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 Vai tratar uma pessoa de forma inferior, Porque ela não é do país deles. Isso é absurdo. Porque na realidade, É todo mundo igual. Todo mundo, 97% igual. E só os 3% que nos tornam diferentes, E realmente especiais, Como nós somos. Então, Por um lado, Vocês viram o que eu fiz? Eu olhei os 3% e falei, Você é único. Aproveita isso. Ninguém vai ser igual a você. Nem seus filhos, Nem seus netos, Ninguém. Você é uma experiência única. Por outro lado, Eu penso, Você, Na maioria das suas coisas, Você é igual a todo mundo. E aí, O que acontece? Para com os preconceitos. Não é verdade? Tá? Podemos seguir? Bem, Então agora, Eu vou passar para a segunda divisão. Agora eu sou de duas caixas, De cada vez, Tá? Só que na primeira, Eu na realidade, Eu vou ter 4 caixas. E eu sempre faço questão de explicar isso aqui, Que eu tenho, Porque eu tenho 4 caixas. É porque, Eu achei que uma caixa não estava boa, Para a gente ver, Direitinho, O que acontece na prófase 2. E pedi para minha aluna, Na época, Fazer mais duas caixas. Então as primeiras, São essas duas aqui, Olha aqui. Diferente da intercinese que eu vi, Agora eu já tenho os cromossomos, Ennovelados, Tá vendo? Um representante de cada par. Saúde. Eu só tenho ainda, Um par de cinetócolos, Tá vendo? Desculpa. Um par de, De centrossomos aqui, Tá vendo? Um par aqui, E outro aqui. Ainda não se duplicou, Não é? Aí eu achei que isso aqui, Estava pouco, Representativo. Aí eu pedi para a menina, Fazer outra caixa. E ela fez para mim, Uma caixa assim, Duas caixas assim. Duas caixas para demonstrar, Os outros eventos da prófase 2. Então vou deixar isso aqui, E vou pegar o de cá, Ó. Prófase 2. Olha o que aconteceu, Depois daquilo que vocês viram. A membrana nuclear, A carioteca se desfez, Tá vendo? E eu tenho o que? Uma duplicação dos centrossomos, Do par de centríolos. Um foi para uma extremidade, E o outro foi para a outra. Tá? Então, É, O filminho começa naquelas duas, E passa para cá. Ok? Tudo bem? Então, Prófase. Voltando, Prófase 2. Como é que eu sei que isso é Prófase 2, Não é Prófase 1? Duas cores. É, Um cromoção principalmente amarelo, E outro principalmente verde. Do outro lado, Um principalmente azul, E outro principalmente laranja. Bem, Prófase 2. Prófase 2. São aqueles cromossomos, Que vão estar, Ligados às fibras do fuso, Mas que ainda não chegaram na placa equatorial, Não é? Se eu der uma olhada então, Na Prófase 2, Olha aqui. Olha, Uma fibra pequena, Uma grande. Uma pequena, Uma grande. Tá vendo? Fibras do fuso, De tamanhos diferentes. Eu tenho duas cores aqui, Azul e laranja. Aqui verde, E amarelo. Se eu tivesse quatro cores, Prófase 1. Como eu tenho duas cores em cada caixa, Prófase 2. Duas cores. Fibras do fuso, De tamanhos diferentes, Prófase 2. Tudo bem? Tranquilo? Guardaram isso? Vou cobrá-la na prova, hein? Prófase 2. Prófase 2. Eu passo agora, Pra aquela história, Dos promossomos parados na placa equatorial. É a metáfase 2. Pronto. Aqui, E aqui. Olha. Dá pra confundir com a prometáfase? Dá. Se você não olhar o tamanho das fibras. Mas se você olhar, Essa fibra é do tamanho dessa, Que é do tamanho dessa, Que é do tamanho dessa. Elas são do mesmo tamanho. Então, Os cromossomos estão parados no meio. Quantos eu tenho? Dois. Duas cores só. Por quê? Porque eu tenho um representante de cada par. Então, Qual que é o homólogo desse? É o amarelo, Que está na outra célula. Qual é o homólogo do azul? É o verde, Que está nessa célula de cá. Tá? Tudo bem? Dá pra confundir com a metáfase 1? Só se você quiser. Metáfase 1. Olha. Quantas cores? Quatro cores. Quantas cores em cada caixa? Duas. Tá? Fíboros do fuso do mesmo tamanho? Sim. Então, metáfase. Tá? Pronto. Metáfase foi. Agora a separação. A anáfase. Pronto. Guardar aqui. E pegar a anáfase agora. Tá? Anáfase 2. Olha aqui, ó. Duas caixas, né? Olha. Separação das cromates irmãs. Repararam uma coisa? O laranja com o anel amarelo está aqui. O laranja com a pontinha amarela está do lado de cá. Poderia ser o contrário? Poderia. Porque aqui embaixo vai formar uma célula, aqui em cima vai formar outra. Então, se eu fizesse diferente, é uma outra razão de variabilidade genética. Então, a separação dos homólogos e a separação das cromates irmãs envolve o processo de gerar variabilidade genética. Tá? Tudo bem? No mesmo, a explicação que eu dei antes. Ok? Tudo bem? Dá para confundir a anáfase 1 com a anáfase 2? Isso as pessoas acham mais complicado, porque não estão vendo cada cromostoma aqui na forma de gravata borboleta. Mas repara numa coisa. Quantas coisas eu tenho aqui? Quatro. E aqui em cada caixa? Duas. Então, anáfase 1, anáfase 2. Tá? Tudo bem? Aí, finalmente, eu vou para a telófase. Mesmo esquema que eu falei antes. O que acontece na telófase? Na telófase, eu vou ter um número maior de caixas. Por quê? Porque eu estou considerando telófase barra citocinese. Então, eu tenho, olha... Essa é a célula filha. Vou deixar ela aqui. Essa é a célula filha. Deixa eu... Não, essa é a telófase. Essa é a telófase. Vou deixar as caixinhas aqui. O que aconteceu? Aquela parte de baixo e a parte de cima se separaram. As partes de baixo e as partes de cima se separaram. Então, olha o que aconteceu na telófase. Olha. Eu gerei o quê? Quatro células, cada uma com dois cromossomos. Cada cromossomo com uma cromática irmã só. Tá vendo? Tá? Então, olha aqui. Esse é azul com laranja. Cadê o outro azul com laranja? Tá aqui em cima. Outra parte dele. Tá vendo? E como eu disse para vocês, eu poderia ter esse laranja aqui. E, obviamente, esse laranja é do lado de cá. Gerando variabilidade genética. Vê que as cromáticos são diferentes. Pronto. Gerei quatro células filhas diferentes. Agora, deixa eu mostrar para vocês como é que vão ficar essas células filhas no final. Pronto. Olha aqui. Olha aqui. Quatro células filhas diferentes. Tá vendo? Uma diferente da outra. Gerando células, através da meose, diferentes entre si. Gerando variabilidade genética. Se a gente está falando de espermatozoides, seriam quatro espermatozoides diferentes. Se a gente for olhar a outra divisão celular, o crossing over, a separação dos homólogos, a separação das cromáticos vai ser diferente. E aí eu vou gerar o quê? Células diferentes no final das contas. E assim, no final, eu vou ter sempre células diferentes. Tá bom? Tranquilo? Tá? Então, isso é o que me interessa. É você pensar em coisas que você sabe. Eventos da meose. Pensar neles como geradores de diversidade genética. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo com isso? Como é que vai estar lá na prova? Eu vou mostrar fotos das caixas e pedir para você identificar a foto que faz e que é. E vou pedir também para você, posso colocar, por exemplo, uma foto. De uma caixa específica e perguntar o que que está rolando ali. Tá? O que que acontece de importante ali. Então, vocês na monitoria e também no momento que a gente estiver livre nessas aulas aqui. Vocês vão pegar essas caixas e vão desenhar caixa por caixa. Esse é o modelo que cai na prova e que a gente tem que lembrar que tem certeza errada. Tá combinado? Ninguém esquece, né? Vou aproveitar e guardar aqui de uma vez. Já facilita a minha vida. Eu já fiz a seleção do monitor, tá? O monitor remunerado. E vocês viram a Júlia ali que estava conversando comigo? Eu vou amanhã fazer a seleção dos monitores voluntários. Provavelmente esse mês nós vamos trabalhar com dois remunerados, isso é certo. E talvez um ou dois voluntários. Vai ajudar a gente demais. Agora, não é o monitor que vai salvar a sua vida. Lembre-se que você tem que vir para fazer o desenho. O monitor já está combinado com ele. Ele está aqui para te ajudar. Só na parte da prática. Então, não é vir aqui e falar, olha, eu não entendi essa parte na teoria. Isso não é para eles te ajudarem. Tá? Por que eu faço isso? Porque senão o monitor fala uma coisa de um jeito diferente e eu falo de outro e você se dá mal na prova. Então, se você tem alguma dúvida teórica, é comigo. Se você tem alguma dúvida prática, aí sim, eles podem te ajudar. Tá? Eles são treinados justamente para poder entender o que é que está em cada estrutura. Estamos combinados? Então, não deixe acumular porque você tem que fazer todos esses desenhos que eu mostrei nas caixas hoje. Tá? Bem, então agora eu volto a falar dessa história, mas falando de gametogênese. O que é gametogênese? É um processo que envolve meiose, mas que envolve outras coisas também. Então, eu vou começar falando da gametogênese masculina. Para isso, eu vou indicar para vocês então, já de uma vez, já vamos matar isso, a estrutura dos testículos. Vamos dar uma olhada. Então, se eu for olhar o testículo, olha aqui. Que tal o testículo? Tá bom? Se eu der uma olhada, do lado de fora, ele tem duas membranas que são ricas em colágeno. O conjunto dessas duas membranas a gente chama de túnica albugínea. Essa de fora, a gente chama túnica albugínea vaginal-paretal. É esquivito, né? Testículo, mas tem vaginal no meio. Mas é um nome, tá? Vaginal-paretal é a de fora. E a de dentro, tem uma outra aqui, ó. Aqui dentro, olha a parede, ó. Então, ela tá aqui, a de fora, a de dentro tá aqui, ó. É a túnica albugínea vaginal-visceral. Então, são duas túnicas albugíneas, que tem o quê? Muito colágeno. Pra proteger essa estrutura, tem que ser muito bem protegida. Porque tá do lado de fora, não é? E entre elas, eu tenho um espaço aqui indicado escuro, tá vendo? Esse espaço eu chamo de espaço seroso. O que que esse diabo tem espaço seroso? É um espaço que vai permitir com que a túnica vaginal-paretal possa se deslocar sobre a túnica vaginal-visceral. Ou seja, se você der uma batida no seu testículo, a parte de fora pode fazer assim, ó. E diminuir um pouco o impacto. Esse espaço aí, que é o chamado espaço seroso, é um espaço que a gente diz que é virtual. Ou seja, ele não existe na realidade. Porque uma tá encostada na outra. Mas ele tá ali. Se por acaso você tem uma infecção, por exemplo, ele pode se encher de água. Já ouviu falar de cachumba recolhida? Cachumba, quando você tem, principalmente no adulto, tem que tomar um extremo cuidado. Tem que ficar de cama, quietinho, dentro de casa. Evitar ter contato com o meio externo. Porque senão a cachumba desce e vai pro testículo. Dá uma inflamação. Quando toda a inflamação acumula água, né? Então o seu testículo, que é desse tamanho, fica desse, ó. Desse tamanho. E aí ele acumula água no seu interior. Essa água força as paredes e arrebenta as túnicas. Túnicas albugíneas. Tanto a paredal, quanto a visceral. Elas se arrebentam. E aí o conteúdo interno do testículo fica solto. E aí você perde a capacidade de controle de temperatura. Então se você tem uma cachumba recolhida acumulando, aquele testículo não vai funcionar mais pra produzir as perguntas antes. Tá? Vamos dar uma olhada no interior do testículo. Olha aqui, ó. O testículo tem em torno de, em média, 50 bolinhas dessas, ó. Essas bolinhas são chamadas de lóbulos testiculares. E o espaço entre um lóbulo e outro é o chamado de septo testicular. Então, lóbulo, 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 lóbulo. Olha lá embaixo. Continua, tá vendo? Então ele tem um monte desses lóbulos. Dentro dos lóbulos eu tenho a região de formação dos espermatozoides. Como é que eu chamo essa região? Túbulos seminíferos. Então, enrolado dentro de um lóbulo testicular, eu tenho de 1 a 4 túbulos seminíferos. Que são fininhos. Cada um tem o diâmetro de em torno de 10% de um fim de cabelo. Então ele é muito fininho. E por isso ele pode ser muito grande. Pode ter até 80 centímetros aqui dentro. Só que para ser assim ele tem que ser fininho. Concorda comigo? Tá? Pronto. Então é o túbulo seminífero no lóbulo testicular. Separando o lóbulo do outro septo. Quando você produz espermatozoides nesses tubinhos, o espermatozoide sai daqui e passa por esses roxinhos aqui. Que são os túbulos retos. Tá vendo? O roxo. Túbulo reto. E todos os espermatozoides produzidos vão parar nessa rede aqui. Que eu chamo de rede testicular. Ou retestes. Rettestes é rede testicular em latim. Tudo bem? Daqui, eles vão vir para cá. Os ductos referentes. Tá vendo? Que vão levar o quê? Vão levar os espermatozoides à rede testicular para essa região que está aqui. Que é o epidítimo. Que é uma série de tubinhos. Tá vendo? Que ficam do lado de fora. O epidítimo tem cabeça, corpo e cauda. Então os espermatozoides chegam na cabeça. Vão amadurecendo. Passam para o corpo. E depois vão ser estocados aqui na cauda. Quando a gente vai ejacular. Ele sai por aquele ducto em azul. Lembra? O ducto deferente. Então qual seria o caminho dos espermatozoides? Vamos lembrar? Vou pegar o modelo ali. Para a gente lembrar uma coisa. E para reforçar uma coisa. Que eu não sei se eu falei na última aula. Então preciso reforçar aqui. Então começando daqui. Os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos. Vão para os túbulos retos. Rede testicular. Rete testes. Ductos. São 6 a 8. O testículo. Ductos referentes. Que vão levar os espermatozoides da rede para o epidítimo. Eles vão ficar aqui. Se você não usar, eles são destruídos. Se você usar. Esses espermatozoides saem daqui. Fazem uma volta por trás da bexiga. E se encontram na próstata. Ali chegam secreções das vesículas seminais. Que são glândulas exócrinas. Tem o ducto, está vendo? E a próstata. Que também é uma glândula exócrina. Aí o que acontece? Chegou lá o ducto deferente. Está vendo? E é o azul. E o vermelho é o ducto da vesícula seminal. Os dois se encontram. E formam um pequeno ducto verde. Olha aqui dentro. Esse ducto verde dentro da próstata ainda. Se chama ducto ejaculatório. E ele vai desaguar na uretra. Tá? Essa uretra segue pelo corpo esponjoso. Até a cabeça do pênis. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Vou perguntar isso lá na prova. O que é que eu adicionei? O ducto ejaculatório e as estruturas no interior do testículo. Não é? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um tubo seminífero desse e vou cortá-lo. Para a gente ver como ele é por dentro. Tá? Então, vou deixar isso aqui. Pôr ali. E vou pegar um tubo seminífero agora grandão. Para a gente ver como é que ele é. Pronto. Cadê? Se eu der uma olhada no lóbulo testicular, eu vou ter uma série de estruturas assim, ó. Vou ter um tubo assim, ó. Olha aqui, ó. Um tubo de paredes grossas. Ele é fino, mas a parede dele é grossa. Ou seja, a luz é pequenininha. Do lado de fora, aqui de rosa, com os núcleos brancos, eu tenho as chamadas células mioepiteliais. Que são células contráteis. Que ao se contraírem, elas vão empurrar os espermatozóides que são jogados aqui, ó. Na luz do tubo. Vão ser empurrados em direção aos túbulos retos, à rede testicular. E de lá vão ser empurrados até o epidígimo. Tá? Bem. Essa aqui, ó. Vou tirar uma pra gente ver, ó. A célula que forma a parede desse tubo, é essa célula roxa que tá aqui, ó. Essa célula se chama célula de sertólio. Vamos anotar? Célula de sertólio. Sertólio. Tá? Célula de sertólio. E eu disse que do lado de fora tem as células mioepiteliais. Imagina a célula de sertólio como um misto quente. Como é que é o misto quente? Pão. Pão. E o recheio por dentro. Uma fatia de pão é uma célula de sertólio. A outra fatia de pão é a outra célula de sertólio. Entre as duas células, se você faz o misto quente, o seu presunto e queijo não fica dentro do pão, não é verdade? Fica entre duas fatias de pão, não é? A célula de sertólio tá aqui e a outra tá aqui. Entre duas células de sertólio, você tem as células da linhagem espermática. São essas aqui, ó. Que vão sofrer o processo de meiose. O que eu vou fazer aqui agora é pegar esse processo que a gente aprendeu aqui agora e jogar nas células aqui. Só dar um nome pra células que estão em fases diferentes da meiose. Tudo bem? Tranquilo? Bem, antes da gente seguir, eu só quero mostrar uma coisa. Vou mostrar um modelo maior aqui, pra gente ver uma coisa aqui. Eu tenho uma célula de sertólio grandona aqui, ó. Olha, é uma célula normal, tá vendo? Que tem citoplasma, núcleo, tá aqui, ó. Cortei pra gente ver, tá vendo? E entre uma célula de sertólio e outra, eu tenho as células da linhagem espermática. O que são células da linhagem espermática? São espermatozoides em fases diferentes de desenvolvimento. Aqui dentro, espermatozoides de verdade. Aqui, as células que vão dar origem aos espermatozoides. Isso tá na parede do túbulo, como vocês viram ali. Bem, antes da gente seguir, repara. Esse túbulo seminífero é dividido em duas áreas. A célula de sertólio faz uma sainha aqui, tá vendo, ó. Essa sainha que tá aqui, que vocês estão vendo, essa estrutura que está aqui, que vocês estão vendo, é uma estrutura que vai ser formada numa célula de sertólio e que vai se unir à vizinha. O que é isso aqui, essa saia? São junções adesivas e oclusivas, formando o que a gente chama barreira hemato-testicular. Aqui do lado de fora fica um tipo de célula, tá vendo? A célula mais primitiva da linhagem. E as outras células ficam aqui dentro. Tá? Agora o que eu vou fazer? Vou dar uma parada. Nós vamos conversar de meiose aqui. E depois a gente volta pra cá. Combinado? Todo mundo me acompanhando? Então vamos lá. O processo de formação dos gametas é a gametogênese, não é? Gametogênese. O processo de formação dos gametas masculinos é a espermatogênese. A célula mais primitiva da linhagem, a primeira célula da linhagem, são as espermatogônias. Essas espermatogônias são chamadas espermatogônias A. E elas são células 2N. Onde que elas estão? Estão aqui, ó. Olha elas aqui, ó. Nessa parte de baixo. Como é que eu chamo essa parte de baixo? Compartimento basal. Então as espermatogônias A estão no compartimento basal. Vamos colocar essa cola aqui, ó. Compartimento basal. Tá? Aí elas sofrem mitose. Ao sofrer mitose, a gente gera novas espermatogônias A. Espermatogônias A gerando espermatogônias A. Então eu tenho no meu corpo espermatogônias A. Vocês meninos também têm. Essas espermatogônias A, que são as células mais primitivas da linhagem, vão estar presentes aí até eu ficar muito velhinho. Aí eu vou ter a menopausa masculina, o que a gente chama de andropausa. Nesse momento, as espermatogônias A vão ter desaparecido. Tá certo? Tudo bem? E aí eu deixo de produzir espermatazóides. Como é que faz? Ela sofre mitose, tá vendo? Uma espermatogônia A. Gera duas células. Mitose gera duas células iguais, né? Uma é uma espermatogônia A mesmo. A outra é uma espermatogônia B. Essa espermatogônia B, o que ela tem de diferente? Ela tem de diferente a capacidade de passar a barreira hemato-testicular. Então, ela sai daqui e vem pra cá. Olha ela aqui, ó. Espematogônia B. Essa é a barreira hemato-testicular. Feita por junções adesivas e oclusivas entre duas células de cetólico vizinhas. Compartimento basal. Esse compartimento aqui de cima, eu chamo esse compartimento de adiluminal. Então, todas as células daqui de baixo, ó. Daqui até aqui, ó. As células estão no compartimento adiluminal. Qual é ele? Esse aqui, ó. Compartimento adiluminal. Mais pra dentro, né? Eu tenho aqui também, ó. Olha. Adiluminal. Adiluminal. As meninas fizeram, olha. Um ressalto aqui, tá vendo? Então, esse é o compartimento basal. Aqui, a barreira hemato-testicular. E esse é o compartimento adiluminal. Então, o que aconteceu? A espermatogônia B. Atravessou o compartimento adiluminal. E se diferenciou em uma célula chamada... Olha lá. Passou a barreira hemato-testicular. E se diferenciou em uma célula chamada espermatócito 1. Ou espermatócito primário. Olha ele aqui, ó. Aqui, desculpa. Ele é laranja. Como a célula espermatogônia A... Espermatogônia B, desculpa. Vai se diferenciar na célula laranja. Eu pedi pra, na hora de fazer a espermatogônia B... Ao invés de deixá-la só rosa, igual a A... Deixá-la rosa com bolinhas laranjas. Pra indicar que ela tá virando a laranja. O que que é a laranja? Espermatócito 1 ou espermatócito primário. Essa aqui, espermatogônia A, a espermatogônia B... E o espermatócito primário são célula 2N. Ou seja, dois conjuntos de cromossomos na nossa espécie. Tá? Essa célula vai entrar na meose 1. Então, o espermatócito 1, fácil de guardar... É uma célula 2N e entra na meose 1. Agora, vamos pensar no que a gente aprendeu de meose, né? Primeira divisão reducional gerou duas células... N. Uma célula N. Contra a célula N. Como é que eu chamo essas células que foram originadas aqui? Espermatócitos 2, ou secundários. Tá aqui, ó. Olha eles aqui, ó. Eles estão indicados de amarelo, tá vendo? Amarelo-limão, ó. Certo? Essas células vão entrar... Espermatócito 2 entra na meose 2. Vão dar origem, cada uma delas, a duas células. Então, ao final, você começa com o espermatócito 1. Que gera dois espermatócitos 2. E que vai gerar... Esses dois espermatócitos 2 vão gerar quatro espermátides. Que são a célula final da meose, ó. Elas ficam unidas, tá bom? Bem. As espermátides são células que sofreram meose 2, não é? E que vieram dos espermatócitos 2. São células iguais aos espermatócitos 2, são células N. Mas que tiveram a separação dos cromátides irmãs. Essas células vão sofrer um processo de diferenciação que também vai ser orientado e feito pela célula de sertório. Que é a espermiogênese. O que é a espermiogênese? É a transformação da espermátide em espermatozoide. Ou seja, a espermátide vai perder citoplasma, vai ficar com o núcleo condensado, que a gente chama de piquinótico, não é isso? Vai ganhar a cauda, vai perder citoplasma, núcleo condensado e formar o acrosomo. Aquela capuz que fica na frente da célula, que vai servir para ela fazer a fecundação. Tudo bem, tranquilo? Então, essa é a parte masculina. Eu não fiz nada demais aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou indicando para vocês a estrutura e dando nome para as coisas. Ao invés de a gente falar na parte masculina que uma célula entrou na meiose 1, eu vou falar que o que? O espermatócito 1 entrou na meiose 1. Ao invés de eu falar que foram geradas duas células na meiose 2, eu vou falar que o espermatócito 1 gerou 2 espermatócitos 2. Ao invés de eu falar que foram geradas quatro células ao final da meiose, eu vou dizer que na parte masculina foram originados quatro espermátides. Tudo bem? Não falei nada demais. Está tranquilo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou bater uma foto dessa parte do quadro. Ok? Que é a parte que a gente acabou. Então, antes de terminar, eu vou fotografar para vocês terem isso para estudar em casa. Pronto. Oi, Jair. Essa videoaula está em espelho mesmo? Oi, vai. Se Deus quiser, vai. Eu já estou... Não quero deixar acumular, não. Então, eu vou... Ontem eu já comecei a separar... Hoje eu já comecei a separar as videoaulas para colocar. Eu até não tenho muita pressa de colocar a videoaula, porque você está assistindo a videoaula do período passado, que é exatamente a mesma. Mas eu vou colocar lá, sim. Esse período vai estar lá. Não é igual ao período passado, que ficaram as videoaulas todas represadas para serem colocadas. Vou ver se eu coloco. Está bom? Bem, o que eu tenho aqui do lado de cá? Do lado de cá do quadro, eu tenho a formação dos gametas femininos. Vê bem, o nosso tempo já não está muito... A gente não tem muito tempo mais não, né? Deixa eu ver. É. Então, eu não quero agora mostrar para vocês a estrutura do ovário. Eu vou deixar para falar de ovário com vocês na hora que eu for falar, na próxima aula, sobre a formação dos hormônios. Está bom? Então, agora, para não ficar 200 mil modelos em uma aula, o modelo do ovário eu falo semana que vem. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada aqui. O que é que eu tenho? Repara numa coisa. O processo de formação do gameta feminino é a ovogênese. Ele começa no período fetal. Então, eu teria mais uma característica aqui. Começa no período fetal. Está bom? Enquanto você está na barriga da sua mãe. Enquanto você está na barriga da sua mãe, as ovogônias... Olha o nome, olha. Gônia. Gônia. São as células tronco iniciais. As femininas, você põe ovo. E na masculina, você põe antes o espermato. Os prefixos, tá? Então, ainda na barriga da sua mãe, as ovogônias vão virar ovóstos 1. Olha. De novo. Igual masculino. Mesmo nome. Cito 1. Olha no masculino. Cito 1. Tá? Aí, o que que acontece? Lá, assim que elas entram na... Elas se transformam em ovóstos 1, Elas vão parar na prófase 1. Essa parada, eu chamo ela de... Dictiótero. Então, quando você nasce, quando você nasceu, menina, você não tinha mais nenhum ovóstolo, você não tinha mais nenhuma ovogônia. E sim, em cada ovário, um monte, milhares, tá? Cerca de 300 mil. Você tem ovóstos 1 parados, numa parada que a gente chama Dictiótero. Cuidado, hein? As pessoas confundem. Lembra das fases da prófase 1? Lesipa de Dicti, Leptóteno, Zigóteno, Paquíteno, Diplóteno e Diacinese. Essa parada se dá entre o Diplóteno e o Paquíteno. Tá? Exatamente aqui que vai acontecer a parada. Ou seja, fase da prófase 1. Etapa da prófase 1. O nome da parada é um nome estranho, Dictiótero. Tá? Tudo bem? Aí a menina nasceu com 300 mil gametas femininos, células da linhagem espermática. Ué, mas linhagem espermática não é só para formar esperma? Não. Linhagem espermática é o nome que a gente dá, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então você nasceu com 300 mil células da sua linhagem espermática paradas no Dictiótero. Eu sempre costumo chamar essa parada de paradona. Por que paradona? Porque ela leva muito tempo. Ela vai ocorrer lá quando você, desde quando você estava na barriga da sua mãe até a sua puberdade. Aí lá pelos 12, 11, 12 anos, até os 14 anos, né? Às vezes até mais um pouco ou menos um pouco, você começa a ter o seu ciclo. O que é o ciclo? O primeiro ciclo a gente chama de menarca. O que quer dizer esse primeiro ciclo? Quer dizer que você, a partir do primeiro ciclo, a partir da primeira menarca, primeira menarca é nem subir para cima, né? Pleonado. Então, o primeiro ciclo é a menarca. Entre a menarca e a menopausa, que é o último ciclo, é o seu período fértil, seu período reprodutivo. Que nas mulheres está em torno de uns 30 anos, em média, tá? Então, se você chegou aí aos, você teve a primeira aos 12 anos, você vai ter a menopausa aí depois dos 40, tá bom? E em cada ciclo, o que que vai acontecer? Cerca de 20 a 30 células, escolhidas ao acaso, elas vão sair do dicteótelo, e vão reiniciar, tá? Elas vão reiniciar o processo. Então, 20 a 30 por ciclo. 20 a 30 por ciclo. Elas reiniciam o processo. Ou seja, elas estavam paradas, recomeçam sua divisão celular. Elas estavam na prófase 1. Prometáfase 1, anáfase 1, prometáfase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, intercinese, e depois vem o quê? Vem a formação de duas células. Não é? Já na intercinese, você já tem duas células. Essas células são diferentes. Você tem uma célula grandona, que eu chamo de ovócito 2. Olha o nome. Cito 2. Olha aqui, ó. Cito 2. Igual masculino, tá vendo? Só que a outra célula não é um ovócito 2. é uma célula para descarte do material genético para jogar fora aquilo que você não vai usar. Essa célula de descarte dos cromossomos que você não selecionou, essa célula se chama polócito 1, corpo polar 1, corpúsculo polar 1, tá? Ela tem esses nomes. Então, o que acontece com essa célula? é uma célula só para descarte do material genético, para jogar aqueles cromossomos que você não usou, não separou no ovócito 2. Aí, o que acontece? O ovócito 2 entra em intercinese, depois prófase 2, prómetáfase 2, e para de novo na metáfase 2. Essa parada, eu chamo ela de, aqui é paradona, eu chamo ela de paradinha. Então, essa célula é o gameta feminino. O gameta feminino é o quê? O ovócito 2, parado em metáfase 2. Para você, você formar o óvulo, lembra da história que todo mundo fala que o gameta feminino é o óvulo? Tá errado? O óvulo vai se formar somente se tiver fecundação. Em outras palavras, olha você como faz a família. Imagina uma menina que resolva óptico nunca ter uma relação sexual na vida dela. Então, ela jamais vai ter espermatozoides para fazer a fecundação. No máximo que ela vai chegar é em ovócito 2, parado em metáfase 2. Não é verdade? Por quê? Porque para formar uma célula que vem depois, que termina, a célula final da meose 2, que a gente chama de óvulo, obrigatoriamente tem que ocorrer a fecundação. Então, eu posso te perguntar assim, na prova, essa pessoa jamais vai formar um óvulo. Verdade? Verdade. Essa pessoa jamais vai formar um ovócito 2, hein? anáfase 2. Verdade? Por quê? Porque anáfase 2 vem depois da metáfase 2. Então, tem que ter fecundação para ter, para o processo seguir. Então, olha, confira comigo. Ó, tem duas paradas, paradinha e paradona. Só termina se houver fecundação. Olha o que aconteceu na fecundação. Formou um óvulo, que é uma célula única, grande, e mais uma célula de descarte de material genético, mais um polócito, agora o polócito 2. Então, eu posso colocar aqui uma outra coisa. Só se forma uma célula ai, como é que eu vou? A palavra que eu vou usar, é uma célula que vai seguir o desenvolvimento dela. Como é que eu vou? Uma célula teóricamente, vamos dizer, não é bem isso, vamos dizer assim, uma célula que vai continuar o seu desenvolvimento no final, tá? Vamos colocar assim, aqui, na falta de uma palavra só, vamos escrever a frase, né? Irá continuar a se desenvolver. Essa célula é o quê? O óvulo. Não é o óvulo? Tá? Então, duas paradas, no diccióteno e na metáfora de 2. Só termina se houver fecundação. formam-se células com volumes diferentes, ou seja, o ovócito 2 é gigante, o polócito 1 é uma célula muito pequenininha, é só um pouquinho de citoplasma com o núcleo, para você estar jogando fora o núcleo, com o material genético que você não vai usar. Você forma, ao final, de novo, um óvulo que tem a maioria do citoplasma, e a dorganela, e tal, e o polócito 2, que permaneceu também para descarte material genético. Então, o descarte vai ser aqui e o descarte vai ser aqui. Tá? Então, células com volumes diferentes. O processo é cíclico, né? Diferente de nós, meninas, que produzimos espermatozoides sempre, as meninas têm um processo que está em fases diferentes ao longo do seu ciclo menstrual. Então, é um processo cíclico, que começou no período fetal, e que vai gerar, afinal, só uma célula que vai continuar a se desenvolver, que é o óvulo. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Viram, então, que o processo feminino é um processo igual ao masculino, mas com características específicas? Tá? Por que a gente tem essas características específicas? Porque essa célula é que vai ser fecundada. então, ela está ali esperando o gameta masculino. Então, essa célula, ela é, ela não tem movimento próprio, ela é o alvo que vai ser perseguido pelo, pelos espermatozoides. Então, nós meninos produzimos grande quantidade de espermatozoides, enquanto a menina por ciclo produz um só, ovócito 2. Repararam numa coisa? Como é que se chama o gameta masculino? Espermatozoide. E o gameta feminino? Aquele que vai ser fecundado? Ovócito 2. Então, chamar o gameta feminino de óvulo está errado. Na espécie humana não é assim. Em outras espécies, pode até ser, mas na espécie humana não. Então, a menina, aquela história que vocês falam, ah, eu estou, ah, bem, eu estou ovulando hoje. Você vai ficar mais chique ainda. A partir de agora, lá na República, você vai falar com as suas coleguinhas. Ai, estou ovocitando hoje. Meu ovócito 2 está aí, eu tenho que tomar cuidado com ele. Imagina, hein? Você vai mudar de status social lá dentro da República e todo mundo vai chegar para você e vai ser, ó, né? Porque agora você sabe uma coisa que ninguém sabe. Tá? Tudo bem? Então, gameta, brincadeiras à parte, o gameta feminino é o ovócito 2 parada em metáfase 2. É ele que vai ser fecundado ou não. Se for fecundado, segue o desenvolvimento embrionário. Se não for, acabou. Ciclo seguinte, tem outro. Ok? Combinado? Ah, e o processo de ovulação? Agora a gente vai chamar de ovocitação. Ovulação é liberação do ovo. Como você está liberando o ovócito 2, você vai passar a chamar de ovocitação. vamos pensar lá na escola que você estiver dando aula. Você pode até explicar para os meninos isso, mas uma coisa é a linguagem popular. A linguagem popular, inclusive, que é a linguagem que está nos livros de medicina, eles chamam essa célula de óvulo e o processo de ovulação. Então, você vai passar o resto da sua vida ouvindo gente falar ovulação. Mas no seu íntimo você vai saber não é ovulação, é ovocitação. Aí, quando a pessoa fala ovulação você dá aquele sorrisinho de canto de boca e deixa quieto. Tá bom? Então, assim, entenderam? Entenderam as características femininas e viram como elas tornam o processo diferente do masculino? Tá tranquilo? Tá? O que eu vou fazer na próxima aula? Vocês viram que hoje a gente tinha muita coisa para falar, né? Na próxima aula eu vou, se não na próxima, na seguinte, eu vou mostrar o ovário para a gente ver a estrutura interna, para a gente ver como esses gametas na realidade estão, como o gameta feminino se desenvolve no interior do ovário para vocês entenderem um pouco mais o processo. Estamos combinados? Chamadinha? Dúvidas? Tranquilo? Tá. Boa desigada. Boa desigada. Boa desigada.